No vídeo de hoje o Homem-Aranha vai tentar salvar a sua namorada umas 5 vezes E aí quando eles conseguirem salvá-la finalmente Ela vai acabar terminando com ele Ai caraca que tristeza E depois disso ele vai acabar vendo ela ficando com outra pessoa Como será que o nosso amigo Teiroso vai reagir? Fica no vídeo até o final e bora lá Eita preula galera! O Homem-Aranha tá caindo com a moto Ele vai se machucar, ele vai se machucar Nossa senhora velho E aí garota acabei de comprar essa empresa de táxi E agora eu vou lavar muito dinheiro Que isso? E eu vou ficar rico Olha ali galera parece que o Duende Verde comprou essa empresa de táxi pra fazer coisas criminosas Ai que droga mas por que ele tá querendo ganhar tanto dinheiro? E olha tem 1, 2, 3, 4, 5 táxis Vou ficar muito rico pra poder conquistar a Spider Girl A namorada do Aranha Mas que... Filha da mãe galera! O Homem-Aranha não pode deixar outro homem pegar a sua namorada só porque ela é interesseira Quero dizer... Tá... Enfim vamos ver o que vai rolar nessa preula Olha se um táxi desse sumiu e alguém tirar daqui Tá ferrado hein porque eu adoro todos esses táxis e eu preciso dos 5 pra... Tive uma ideia Eu vou chegar atrás do Dudu e eu vou dar-lhe um porradão nele Olha só Vou dar uma desesquentada aqui no sol La, 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 la La, la, la... La, la... Fala do Dudu seu marginal! category é essa! Agora eu vou roubar o seu táxi Eu vou fugir daqui Seu infeliz! Eita piulo Vai começar a super perseguição do Homem-Aranha Já vai deixando o seu joinha no canal Brick Games E se inscreve Porque vai ter muita aventura no vídeo de hoje Uhul! Toma essa do Wendy! Nossa seu táxi até que é bem rápido hein seu otário Devolve meu táxi Ele tá vindo atrás de mim com outro táxi Você vai capotar Quem vai capotar é você E você não vai roubar a minha namorada interesseira Só eu posso dar pra ela os interesses dela O interesse dela Ela vai querer uma bomba verde Do Duende Verde Galera, o Duende Verde está ameaçando Jogar uma bomba na Mulher Aranha O Aranha não pode deixar disso acontecer Porque é a família Ele tá atirando Duende É o seu fim, Duende Eu vou pegar Aqui É o seu fim É melhor eu sair correndo E garantir a segurança da minha namorada Nossa, agora eu só preciso correr do Du Du Porque daí vai ficar tudo de boa Doutor Octopus Veio pra acabar com você Ai, droga Eu acabei de derrotar o Duende Verde Agora você já tá na minha cola Seu tentacoso Com certeza Toma Yes, o Aranha O Aranha não vai conseguir te liberar Porque eu vou sempre te derrotar Com o seu marginalzinho Doutor Octopus vai fazer uma coisa legal Galera, o que será que o Doutor Octopus vai fazer? Ai, peraí Eu tive uma ideia Volpei Ah, não Não derrubar o Octopus O Octopus tá com a coisa mais preciosa que você tem Ai, eu duvido Eu duvido Ah, quer duvidar? Então vai ter que ver Galera, o Doutor Octopus está prestes a sequestrar a namorada do Aranha Ai, droga Vou te pegar, Octavius Nunca Uhul Vamos embora, novinha Vamos embora Ai, volta aqui Volta aqui, otário Vou furar o pneu Aqui, furei Uhul Doutor Octopus é muito bom com volante Uhul Por que que todo mundo tá querendo a minha mulher? Seu bando de talaricos Porque ela tem o molho Ai, cara Ah, não Ah, não Ah, eu pensava eu tô errada Droga, droga, droga Tá, eu vou derrotar agora o Doutor Octopus e salvar a minha mulher 3, 2, 1 P Sim Yes Ah, 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 ah Oi, meu amor, eu te salvei Não, 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 não Você não fez isso, Aranha Meu Deus do céu Toda vez que eu tento sair da tua cola, você me pega Eu tava doida Eu tava chegando quase na mansão dos vilões E você faz o quê? Você faz o quê? Você me salva Você me salva sempre, Aranha Ai, meu Deus do céu Eu não aguento mais você Quer saber? Nojento Eu quero ir embora daqui Oh, oh, que isso, galera Ai, meu Deus do céu Mulher Aranha não merece uma mulher como essa Eu acho que já passou da hora dele terminar com essa Mocreia Ai Olha só, Mulher Aranha Sabe a minha cola, invejoso? Olha aqui, tá pronto já o teu funeral Aqui é pra você largar do meu pé Quando amor, vai pro inferno Então Olha só, Mulher Aranha Olha só O que foi? Eu sempre tento te valorizar e te dar o melhor Mas se você prefere esses vilões super infratores e que só fazem mal pras pessoas Eu não posso fazer nada Sua Eu quero aventura Seu nojento Ah, é? É Isso aí Vai chorar? Tá sentindo esse cheirinho? É cheirinho de aventura! Toma! Ai, não, não Vai coelhas então Eu quero terminar com você Eu quero terminar com você Eu termino com você Nojenta Nojenta, Mocreia Eita, preula, galera É Bom É Tudo que nasce morre um dia, né? Os relacionamentos hoje em dia Nessa sociedade de vidro Tá tudo assim Um dia tá namorando Amanhã já tá com um amigo do namorado Ainda mais cidade pequena, né? É uma cidade pequena É uma Sacanagem Que só Deus Nem Deus entende Eu Prefiro ficar fora deles Vamos dar uma olhadinha E vamos ver como que o Homem-Aranha agora vai viver sem a sua mulher, né? Porque dá um Um baque, né? Porque eles tão há anos juntos E agora ele vai tá na pista Ai, legal Parece que tá rolando uma festa aqui E a dona da festa aqui, a Amy Rose Me chamou pra eu dar uma distraída Depois de ter terminado com aquela mulher-aranha super interesseira Eita, preula Aqui Fala, meu amigo Sonic X E aí, galera Ah, perdão Ah, perdão Muito legal esses seus músculos Meu Deus do céu É, galera Parece que o caldo engrossou pro amigo aracnídeo, hein? Lá, 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 lá Lá, lá, lá Vai, grudão Embrosa Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Nossa senhora, galera Eu imagino só a cabecinha do Homem-Aranha O que que deve tá passando por ali dentro? Lá, 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 lá Lá, lá, lá Nossa senhora Não, até eu tô chateado Imagina ele, galera Ih, rapaz do céu Meu Respira, aranha Vai ficar tudo bem, mano Você não deve mais nada a ela Não deve mais nada a você Ah, é? Sabia, eu vou chegar aqui escondido Aqui Vou jogar ela dentro da piscina Calma Espera ela chegar um pouquinho mais pra dentro da boa Aqui Ah, ai, não Homem-Aranha Aranha Não Seu Ah Amy Rose Sai daqui Amy Rose É bom, né? É bom fazer isso, né? Você não pode me trair Ai, ai A gente nem namora mais, Mulher-Aranha Ah, tá bom Tá chorando? Agora tu tá chorando, né? Me desculpa, aranha Me desculpa, aranha Eu prometi que eu nunca mais ia me envolver com um homem E aí, ó Acabo quebrando a cara Tá bom, te perdoa Te perdoa, tá tudo bem Eu também te perdoa Vou olhar pra cá agora Porque aí não dá nada Reflexe, inimigo da velocidade Que isso? Mas que filha da p...